Olá, sou André Barbosa, sócio-diretor da Toro Investimentos, e estou aqui para compartilhar três dicas com vocês. A primeira delas é para você focar no longo prazo. Imagina que você está comprando a ação de uma empresa, que você escolheu com a ajuda do time da Toro, que vai ter uma performance muito boa no longo prazo, mas isso aí te dá justamente a capacidade de se abstrair um pouco do que são aquelas flutuações do dia a dia. Tem muita gente que fica nervoso, o papel subiu hoje, caiu durante um dia, uma semana, um mês. Não se preocupe com isso, foque no longo prazo. Isso é cada vez mais importante aqui no Brasil, porque a gente passa por um ambiente de taxas de juros que nunca foram tão baixas. Então a Bolsa de Valores é uma maneira muito interessante para você ter uma remuneração cada vez mais importante para o seu patrimônio. Então você focar em empresas que vão te trazer excelentes resultados não naquele dia, mas sim pelos próximos anos. E o time da Toro está à sua disposição para te ajudar a escolher essas ações. Então dentro da área de Bolsa da Toro Investimentos, você vai ter diversos filtros onde vão ter as recomendações dos nossos analistas, assim como tem uma sessão chamada Explore o Mercado. No Explore o Mercado você pode colocar o nome da empresa e você vai ter acesso a todas as informações sobre ela. A segunda dica que a gente tem é uma carteira diversificada. Não adianta você escolher a ação de uma boa empresa, mas só ter a ação de uma única. Porque imagina que essa empresa pode ter problemas, ou o setor dela pode ter problemas. Imagina que você está investindo no setor elétrico, por exemplo, e o governo resolve mudar as regras para o setor elétrico. Você acabaria sendo prejudicado. Então a nossa recomendação é você ter ações de diversas empresas, preferencialmente de setores que não são correlacionados. Então você pode ter ações de empresas no setor de, por exemplo, educação, o setor de energia, como eu falei, o setor financeiro, o setor de construção civil, diversos setores que não são tão correlacionados. E aí sim você vai ter esse benefício da diversificação, pois afinal você não quer colocar todos os seus ovos numa única cesta. A terceira dica que a gente dá é para você fazer aportes recorrentes. Ou seja, não coloque todo o seu dinheiro na bolsa de uma única vez, pois aquele dia pode ser talvez não o melhor para você fazer essa entrada. Imagina que você investiu todo o seu dinheiro logo na véspera da crise do Covid. Você muito provavelmente vai ter uma rentabilidade que não é tão interessante quanto ela seria se você colocasse um pouco do seu dinheiro naquela data, um pouco daqui a duas semanas, um pouco daqui a algumas outras semanas. Então você teria um benefício também de estar espaçando essas entradas. O mercado, enquanto isso, estaria oscilando e você estaria tendo um preço de entrada que provavelmente vai te dar uma rentabilidade muito melhor no longo prazo. Aqui você pode investir ao lado dos nossos experts, nos melhores fundos imobiliários, ações mais promissoras e até receber recomendações de investimentos direto no seu celular. Fica aqui então o convite para você explorar a nossa área de aprenda e fazer parte do time das pessoas que estão vencendo no mercado com a ajuda dos nossos especialistas. Bons investimentos para você! E aí Achei